A União Oeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, vai abrir uma seleção para 52 vagas de nível médio e superior. A União Oeste abre nesta sexta-feira, dia 24, as inscrições para o terceiro processo seletivo simplificado de 2023. Ao todo, são 52 vagas de reserva para agente universitário de níveis médio e superior, distribuídas nos cinco campos da instituição, reitoria e hospital universitário. A prova objetiva será aplicada no dia 4 de fevereiro e, para os cargos que exigem a prova prática, será aplicada no dia 5 de fevereiro. O resultado final do PSS será publicado no dia 27 de fevereiro de 2024. Essas vagas estão sendo ofertadas em forma de cadastro de reserva. Precisamos ter essas vagas, esses candidatos aprovados, para que, conforme a necessidade que a universidade tenha, ela possa contratar. Então, como nós temos um giro das vagas até significativo, então nós precisamos ter esses cadastros aprovados, para que a gente possa daí contratar. É importante para a universidade ter os processos seletivos com os candidatos aprovados, nas diversas vagas, para que, quando a gente tenha a necessidade, a gente possa contratar e não tenha, a partir do surgimento da necessidade, do surgimento daquela vaga, a gente comece um processo novo. Aí vai ficar muito tempo sem esses profissionais trabalhando com a gente. Contratados através do teste seletivo, tem contratos de duração de até dois anos. Então, são processos temporários. E aí tem que ocorrer a substituição. Por isso que a gente sempre tem que ter teste seletivo com aprovados, para ocorrer essas substituições. As inscrições poderão ser feitas até o dia 8 de janeiro, pelo site www.unioeste.br.cogeps, onde também se encontra o edital, com informações mais detalhadas. Maria Luíza de Cascavel, para o Jornal Paraná em Pauta.